Transcrevi a fala, mas continuei, muda, de frente para a tela em branco. Eu não estava conseguindo decupar o bloquinho, porque a vida tinha me raptado, e meu coração, vagabundo que é, queria só viver o novo, guardando tudo pra si, sem deixar escrever. Sem se deixar escrever. O coração calou a voz? Queria só sentir, nunca racionalizar. Porque escrever, colocar alfabeto naquilo tudo que via, era um pouco parar de viver. Isso aqui não é literatura, ele me disse. E aí E aí E aí E aí E aí